Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa que a TVE apresenta de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário das 18 horas. E eu fico muito feliz em representar esse programa, porque ele é um programa de utilidade pública. Aqui vocês têm tudo o que vocês precisam para saber, para tirar as suas dúvidas a respeito dos nossos direitos, tá bem? Então vocês perguntem o que vocês bem entenderem a respeito de qualquer um dos assuntos que nós tratamos no programa, que nós vamos responder, quer dizer, os advogados, os professores, promotores, desembargadores que estiverem aqui. vão responder as perguntas de vocês. Vocês podem mandar as perguntas através do telefone, da nossa página, que é o nosso e-mail, né? Eu, às vezes, me atrapalho um pouco aqui, mas é o nosso e-mail que está aí na tela. Vocês podem responder também através, podem perguntar através do WhatsApp e podem perguntar também através daqui, ó, do nosso vídeo. Vocês podem fazer uma pergunta com o telefone nessa posição, perguntem sobre o que vocês bem entenderem a respeito dos nossos direitos, tá bem? Então mandem para cá e perguntem, fiquem depois esperando que o vídeo vai ser colocado no ar. Esse programa pode ser assistido também na TV é pública, é ali no... na página da TV é pública, onde diz TV é ali, TV é ao vivo. Vocês podem esperar um ou dois dias de assistir no YouTube também, os endereços estão todos aí na tela. E esse programa é reapresentado diariamente às 8 e 15 da manhã, para que vocês tirem todas as dúvidas, claro que dependendo de que vocês não entendam bem aquilo que foi dito aqui no programa. Tá bom? Então está. Vamos lá, porque tem muita pergunta hoje. Boa noite, doutor Pedro, tudo bem? Boa noite, Machado. Por aqui tudo bem, na Santa Paz. E contigo e tua família. Bem, graças a Deus. Estamos aí, cada vez comemoramos a Páscoa, espero que o doutor também tenha comemorado numa boa. Então está tudo bem por aqui. Doutor Pedro, eu tenho várias perguntas, então já vou começar perguntando, porque senão depois as pessoas reclamam que ficam poucas perguntas no ar, mas hoje nós vamos ter bastante. A primeira pergunta é de uma anônima, e ela diz assim, Assisto vocês todos os dias. Muito obrigado. Obrigado mesmo, porque é grande o número de pessoas que assistem esse programa. Gostaria de saber qual o direito que tenho. Não trabalho por motivos de saúde e ainda não tenho como conseguir um auxílio doença. Gostaria de saber se meus filhos têm que me ajudar ou não. Não tenho renda nenhuma, diz essa senhora anônima. E daí, doutor Pedro? Com certeza. Os filhos têm o dever de ajudar, sim. O direito de família é um dos princípios que norteia o direito de família, que está previsto na Constituição Federal e também no Código Civil. Ele estabelece o dever de solidariedade entre os membros da família. Então, no momento em que tanto um filho necessita dos pais para terem seu sustento, para terem o necessário para seu desenvolvimento, os pais também têm direito de receber, em caso de necessidade dos filhos, toda a assistência necessária, de forma que eles consigam viver condizente com a sua situação social. Então, sim, esse dever de solidariedade existe não apenas dos pais para com os filhos, mas também dos filhos para com os pais, especialmente quando os pais chegam no momento da velhice, que acabam trabalhando menos ou, muitas vezes, perdendo o posto de emprego, tendo redução na renda e precisam da ajuda dos filhos. Então, essa senhora tem direito, sim, de pleitear esse auxílio dos filhos dela. Que bom. Ainda bem que a lei protege pessoas assim. Pessoas vão ficando mais velhas, eu sei bem o que é isso, e as pessoas vão parando. O que vão fazer? Não tem mais condições de trabalhar. A dona Jéssica, ela mora na cidade de Canoas. Ela quer saber uma coisa bem simples. Bem simples para mim, que se eu for fazer a pergunta, agora não sei se é simples para o doutor Pedro. Ela gostaria de saber como ela faz para tirar o sobrenome do meu ex-marido, de meu filho, pois ele não é o pai do meu filho. E daí, doutor Pedro, como é que ela faz? Olha, essa não é uma questão simples e ela não é sujeita à vontade das partes apenas. O que acontece? O nome, a alteração de nome no registro civil, ela é uma situação excepcionalíssima. Por quê? O nosso nome, ele não é apenas o nosso referencial perante a sociedade, a comunidade, mas também ele é um referencial perante o Estado, o Fisco, enfim, todo o nosso cadastro público que existe. Então, a alteração de nome é medida excepcional. Se essa senhora sabe, eu não sei se ela, nós não temos elementos, se ela descobriu anteriormente ou é um fato novo que esse filho não é do antigo companheiro dela, tem que ser ingressado. Se ele for menor, ela ingressa, representando o filho. Se esse filho já for maior, ele ingressa enquanto autor. com uma ação investigatória de paternidade. Então, somente um processo judicial em que for verificado, vai ser feito um exame de DNA, for verificado que este padrasto não é o pai, se for julgada procedente a essa ação reconhecida, é que vai poder ser feita a alteração no registro civil. Então, demanda um processo com perícia consistente em exame de DNA e uma decisão judicial. Não é simples. É por isso que eu disse, né? É uma pergunta simples para quem lê, agora para quem responde, não é tão fácil assim. Também não é tão simples assim. Mas nós temos o doutor Pedro aqui, que esclarece todas as dúvidas que vocês possam ter. A próxima pergunta é do Richard, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, o Richard, quando começa a pergunta dele, ótimo programa, parabéns. Pô, você que é ótimo, Richard, você que assiste o nosso programa, é que nos deixa nessa alegria total de assistir o programa, como ele se apresenta aqui todos os dias. Tem uma companheira, ela foi casada, durante o casamento, o casal adquiriu um imóvel financiado e na escritura consta o nome do casal. Eles vieram a se separar sem nunca se separar judicialmente. Nessa união, não tiveram, tiveram uma filha. Anos se passaram, minha companheira teve outras relações e filhos. O marido dela, não. mas ele nunca quis se separar e fazer a partilha e veio a falecer há alguns anos. Minha companheira, na época do falecimento, estava sozinha e com filhos menores e voltou ao imóvel que eles dois tinham adquirido. Só que a filha que hoje mora no mesmo terreno que quer tirar da mãe o direito ao imóvel e ficar com tudo, alegando que ela abandonou o pai e não contribuiu com o financiamento, sendo que a escritura tem o nome dela. Há possibilidade da minha companheira perder a casa? Há essa possibilidade, doutor Pedro? Não, não há. O direito sobre o imóvel, o imóvel tendo sido adquirido durante a união dela com o ex-companheiro em comunhão parcial de bens, que é o que se deduz, e no caso ainda está registrando o nome dela, o direito que ela tem sobre o imóvel é dela, não é nem decorrente de óbito. Ela adquiriu conjuntamente durante uma união este imóvel, independente de depois ela ter se separado e ter, digamos, abandonado o imóvel e não residir mais nele. Mas ela tem sim esse direito, essa partilha tem que ser efetivada, se o ex-esposo, o ex-companheiro faleceu, tem que ser feito o inventário deste senhor conjuntamente com a partilha de bens, o inventário com a partilha de bens e conjuntamente vai ser feito, vai ser reconhecida o percentual reconhecido a participação dela neste imóvel, que é a meação. A meação é o que cada cônjuge tem nos bens adquiridos enquanto forem casados. Então ela tem a meação, ela não tem direitos sucessórios. Porque no momento em que ela se separou de fato deste ex-marido, ela não é mais herdeira, mas ela tem o direito de meação por ter adquirido junto com ele. E mais ainda, né, chancelado pelo fato de estar registrado, escriturado. Então ela tem sim esse direito. Não podem tirá-la do imóvel. Mas o ideal seria encaminhar essa regularização registral. Doutor Pedro, as pessoas às vezes se enganam, pensam diferente. Eu também às vezes também pensava assim. Ah, mas uma compraram um imóvel, o marido sempre trabalhou e pagou tudo. Mas eles esquecem que a mulher estava em casa também trabalhando, ou lavando roupa, ou passando, fazendo comida, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E às vezes isso também é trabalho, isso também é colaboração, não é? Isso se chama a presunção de esforço comum. O direito de família não quantifica apenas a questão financeira e monetária que cada um contribui, mas também toda a parte do amparo emocional, afetivo de quem está em casa ajudando a conduzir aquela família. E isto tem o mesmo valor que o dinheiro que é posto. Por isso que aquela esposa, hoje em dia se vê também o marido que não trabalha, mas que está em casa, tem participação nos bens também. E eu acho que é muito correto, porque não é apenas o dinheiro que faz, que constrói uma família. Os bens, a questão, o imaterial, ele é muito considerado pelo direito de família. Que coisa boa. E tem que ser assim mesmo. Eu fico feliz. Com certeza. A próxima pergunta é da dona Sandra. Ela mora aqui em Porto Alegre, doutor Pedro. Moro há 15 anos com meu marido, trabalhei muito para ajudá-lo a construir onde moramos. Ele já tinha o terreno. Não temos filhos juntos, porém ele tem filhos com a primeira esposa de quem ele é separado há 30 anos. Não fez o divórcio no papel. Os filhos dele me dizem que não tem direito algum no que construir. Como fico quando ele voltar? Tenho algum direito? Quando ele faltar, aliás, tenho algum direito? Essa pergunta tem uma resposta um pouco semelhante com a anterior. Essa senhora, ela tem não apenas o direito de meação, ou seja, o direito sobre o que foi adquirido conjuntamente com esse marido, que é 50% dos bens, com o falecido marido, como ela também tem o direito de herança nos bens particulares dele. Então, o terreno, sendo particular, ela é herdeira juntamente com os filhos. Daí a cota vai variar de acordo com o número de filhos. mas ela tem o direito a metade do que tiver sido adquirido conjuntamente, caso houve uma melhoria no imóvel. Ela tem esse direito e ainda tem os direitos sucessórios a título de herança com o falecimento desse cônjuge. Então, sim, os direitos são resguardados, são assegurados. Doutor Pedro Verde, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é uma coisa bem rápida. É só o tempo que está de tomar um golinho d'água e nós já estamos de volta. A gente vai e vem. O programa é o Consumidor em Pauta e nós hoje estamos tratando de direito de família e sucessões. Vocês podem mandar as perguntas de vocês através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp que está aí na tela. Também podem fazer um vídeo com o telefone na horizontal, assim, não é? Vocês pegam e gravam o vídeo, nos mandam e a gente providencia aqui para que o programa entre no ar. Esse programa é reapresentado às 8h15 da manhã, diariamente, aqui na TVE. Quero mandar um abraço muito grande ao pessoal da técnica da TVE e ao pessoal do corpo diretivo da TVE que se esforça tanto para que a gente possa estar no ar nesse programa. Eu hoje estou falando com o doutor Pedro Verde e tenho para ele a seguinte pergunta. É da dona Jandira, que mora na cidade de Estê. Eu me divorcei no cartório mesmo, pois não tinha filhos, nem bens. Foi feita a afirmação no mesmo cartório. É possível anular esse divórcio, pois estou retornando com o meu ex? É possível, doutor? Não, não é possível anular um divórcio. Se ela quiser voltar a ser casada, ela vai ter que casar novamente. Não existe esse divórcio, já foi lavrado uma escritura, já foi averbado no registro civil, até porque existem efeitos jurídicos ilegais após a decretação do divórcio, com relação a patrimônio, uma série de questões. Então, assim, não existe a possibilidade de anular um divórcio. Ela terá que casar novamente, se for o caso, ou lavrar uma escritura de união estável, mas anular um divórcio não tem como. Está bom, doutor Jandirinho, então a senhora vai fazer o seguinte, vai fazer um outro casamento, bonitinho, convide o doutor Pedro, convide a mim, nós vamos lá para a festa, então, não, isso é brincadeira, a senhora faz o casamento como a senhora quiser. Como disse o doutor Pedro, é obrigado a fazer um novo casamento. mas nos convida. Convida. Nós estamos lá, nós não estamos bebendo muito, não é doutor Pedro? Porque está, essa coisa... Bom, mas deixa assim. A dona Marina mora em Sapucaia do Sul. Meu ex-marido, pai dos meus filhos e falecido, e tem PIS pendente no INSS, e eu não sei como fazer para receber. O senhor sabe como é que ela faz, doutor Pedro? Sim, o PIS, ele é recebido na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Trabalhadores da iniciativa privada geralmente é na Caixa Econômica Federal. Então, essa senhora, eu não sei qual é a situação desse... do ex-marido dela, do pai dos filhos dela, mas ela deve se dirigir a um ou outro com a documentação, certidão de óbito, documento dos filhos para demonstrar que são filhos do falecido e fazer essa habilitação para o recebimento do PIS. Mas no site da Caixa Econômica Federal tem toda uma orientação, inclusive de em que banco, qual dos bancos que é e de como conduzir e que documentação que deva ser portada. Mas as informações, as orientações específicas dos trâmites internos, o banco, o banco é que vai prestar, porque esse valor está depositado numa conta custodiada por um desses bancos, então são eles que liberam. Então é qualquer agência bancária que presta essas informações e dá orientação de como fazer esse levantamento. A dona Solange mora na cidade de Cachoeira do Sul. Grande abraço lá para Cachoeira, capital do arroz. Recebo a pensão alimentícia do pai da minha filha através da prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, com um depósito em minha conta corrente. Como faço para que esse dinheiro passe a ser depositado diretamente na conta da minha filha? Pode, doutor? Poder, pode. Mas como pensão ela é fixada por decisão judicial, toda e qualquer alteração, por mais singela que seja, como alterar a forma de pagamento de uma conta para outra, ela é considerada uma revisão com relação aos alimentos, ainda que não seja mexido em valor nem nada. Então, assim, se essa beneficiária da pensão for menor de idade, tem que ser feito um processo judicial, pode ser um acordo judicial em que pai e mãe firmam juntos a juíza, dizendo, nós gostaríamos que fosse alterada a conta para pagamento na conta tal. Eu presumo que talvez por quererem direcionar uma conta de quem recebe a pensão ela possa ser maior de idade já. Então, em ela sendo maior, pode ser feita em tabelionato, esse mesmo acordo. Todos comparecem ao tabelionato, lá, avram uma escritura dizendo, ó, a partir de agora não será mais na conta da mãe, mas sim na conta da beneficiária da pensão, conta tal, tal, tal. Este documento é, até por isso, que tem que ser documentado, porque ele será levado junto ao empregador, que no caso é um ente público, uma prefeitura, para que eles façam o desconto em folha, que se chama, para que eles insiram no sistema o desconto automático em folha. Então, de qualquer forma, tem que ser feito por uma via formal, judicial, se for menor, extrajudicial, se for maior. A pergunta agora é da dona Inês, a dona Inês mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, sou separado oficialmente, tenho uma filha de 18 anos que recebe pensão alimentícia do pai dela. Agora, ela está grávida e pergunto se o pai tem que continuar pagando a pensão ou não. Olha, o simples fato dela estar grávida não afasta o dever desse pai pagar uma pensão. Muitas vezes, a gente vê crianças, no início da adolescência, 13, 14, 15 anos grávidas. Isso não significa que elas consigam se sustentar. Mas tem uma situação, se esta moça, que eu não sei qual é a idade que ela tem, vive com um companheiro, está constituindo um núcleo próprio, familiar, esse dever de sustento, a solidariedade que nós comentamos anteriormente, ela se transfere do pai para o companheiro. então são duas situações. Se ela não tem um novo núcleo familiar, esse pai continua pagando, ainda é devido. Mas se ela está constituindo um novo núcleo, cessa o dever alimentar do pai e passa a ser do cônjuge ou do tal companheiro. Dá para fazer um comparativo com aquela situação das pensionistas, das filhas pensionistas quando casam, perdem as pensões. Então a lógica é mais ou menos essa. casa ou se junta com alguém, é este companheiro ou marido que tem o dever de sustento e não mais o pai. Doutor Pedro, vou lhe fazer uma última pergunta aqui, mas aqui é bem simples. As perguntas aqui são muito recorrentes no programa. É da dona Carolina. Ela diz que não tenho mais condições de viver com meu marido. Além de beber demais, ele tem ameaçado de me bater. não tenho condições de pagar um advogado para me divorciar. E ela quer saber o que ela deve fazer. Olha, nós já conversamos algumas vezes a questão da violência doméstica, como ela é recorrente e graças a Deus hoje o direito de família ele repudia toda forma de violência. Existe uma série de mecanismos que auxiliam essas mulheres. Geralmente são as mulheres que são as vítimas. mas essa senhora ela deve procurar a defensoria pública e buscar uma orientação. E se ela está com medo ou se sentindo ameaçada, ela também deve buscar um auxílio, um boletim de ocorrência, registrar um boletim de ocorrência numa delegacia, buscar as informações de como proceder com relação a essa situação de violência doméstica, pedir eventualmente uma medida restritiva com relação a esse esse companheiro e buscar a defensoria pública para encaminhar um processo de separação. Então, se ela não tem condições, a defensoria pública está aí para patrocinar as causas das pessoas que não têm condições de pagar de um advogado privado. Essa pergunta é muito recorrente aqui no programa. As pessoas perguntam se para fazer um divórcio elas têm direito a procurar a defensoria pública. tem esse direito, não é, doutor? Claro, para absolutamente tudo. Tudo que um advogado privado faz, a defensoria também faz. Senão, as pessoas hipossuficientes ficariam à margem. Então, a defensoria pública é um advogado como eu, porém público. Ele faz um concurso, passa no concurso, é um advogado pago pelo Estado para atender as pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Doutor Pedro, agora não é um advogado muito público, porque ele não pode sair muito na rua, porque ele sai e as pessoas agora atacam ele e as coisas todas que acontecem aí. Doutor Pedro, muito obrigado. O senhor está cada vez melhor aqui no programa, isso me deixa tremendamente alegre. Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. Tá bom, muito obrigado, doutor Pedro Verde, que mais uma vez participou desse programa e que será representado amanhã às 8h15 da manhã. Lembrando que nesta sexta-feira eu estarei aqui de volta e vou tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau,